Hit do verão, que as novinha vai se amar Hit do verão, que as novinha vai se amar Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O DJ vai se refrescar, se refrescar Tá bom, tá bom, tá bom Você tá bom, tá bom O DJ vai se refrescar, se refrescar Tá bom, tá bom, tá bom O DJ vai se refrescar, se refrescar Tá bom, tá bom O DJ vai se refrescar, se refrescar Tá bom, tá bom O DJ vai se refrescar, se refrescar Tipo ginecologista de boceta, nós entende Tipo ginecologista de boceta, nós entende Tipo ginecologista de boceta, nós entende Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Quem chame mais deseja Se chama DJ Da Valgmonth e a cor, você tá com O DJ vai se refrescar, se refrescar Vá bolgar se a cor, você tá com o calo DJ Vai se refrescar, refrescar Vá bolgar se a cor, você tá com o calo DJ Vai se refrescar, refrescar Vá bolgar se a cor, você tá com o calo DJ Vai se refrescar, refrescar Tipo ginecologista, tipo cê tá, nós entende Tipo ginecologista, tipo cê tá, você tá com o calo DJ Vai se refrescar, refrescar